Bota a confusão aí, a Baderna no aeroporto coloca, enche o som, porque a torcida do Bahia recepcionou jogadores assim. Bom, ninguém ficou ferido nessa situação, mas esse tipo de coisa resolve em que, Cássio? Não resolve não, mas eu também não vou me comover, sabe porque outro dia desses estavam lá dentro da estrutura do clube, conversando. Muitos, provavelmente, que participaram desse evento aí, estavam em contato com jogadores em outros momentos, né? Então, clubes e torcedores que se organizem aí, se ajeitem, evidentemente isso não é positivo. Tinha gente ali que tinha nada a ver com o jogo, chegando de viagem, viajando com família e tendo que lidar com esse tipo de coisa. Futebol é permissivo com isso, infelizmente.